O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom pessoal, estamos ensinando mais um pitados de tempero. Ainda bem que nós estamos aqui, porque daí hoje, daqui a 15 minutos, você vai falar. Puxa vida, eu já sabia isso. Ou eu não sabia. Então, para quem ainda não sabe, mas cada receita é uma receita. Eu tenho aqui peito de frango, sabe? Tenho cogumelo. Olha, champignon, né? Tenho cebola, açúcar, vinho. Oh, coisa boa, rapaz! E aí, esse peito de frango, ó. Panela nele. Eu não consigo cozinhar... Eu não consigo cozinhar se eu não tiver com a minha faca azul. Um pouco metido, hein? Ninguém aguenta. Eu, sem a minha faca azul, a minha tábua azul, não consigo ficar sem ela, sabe? Opa! E aqui vem tudo voando, vocês viram? Eu puxo e vem voando aqui o pano. O troço aqui é... O troço aqui é chique, rapaz! Vamos fazer o seguinte, ó. É. Vamos deixar o bicho dar uma dourada para não ficar feio, não. Enquanto isso... Eu corto com tanta velocidade que isso aqui é para entrar ar, ó. Para não sair fumaça. Olha que mentira, cara. Eu não sei para que serve isso aqui, não, mas de qualquer forma, sabe? Cavalo dado, não se olha os dentes, né? Nós ganhamos essas facas aqui e são muito boas mesmo. E olha, e alemão, faz dois anos que nós temos elas e elas continuam boas. Então quer dizer que tem qualidade, pô. Né? Dois anos já, hein? Dois anos já, hein? Ainda não dourou todo o frango, mas já não está mais brancão, tá? Ó, podemos colocar algumas cebolas. Vai ficar uma delícia se preparado aqui. Puxa, com certeza. E aí? Vamos deixar dar uma derretida. Enquanto isso, eu vou descascando a cenoura. As cenouras, né? Que é dura também, é bom. E agora? O champignon vai mais tarde, tá? Ó, eu quero deixar meio escurinho. Põe açúcar. Um pouquinho de açúcar que eu quero deixar um pouco escurinho o nosso preparado. Essa cebola é forte. Dá vontade de chorar agora, rapaz. Não é de tristeza, não. É a cebola. Pedaços grandes, tá? Descarte os pedaços que estão feios aqui. Não, ainda não. Não entra ainda. Porque, ó. Vai ficar um cremezinho. Certo? Mas posso entrar, posso entrar. Daqui a pouco vai o caldo, que eu tenho o caldo de galinha, que eu fiz com sobras de frango. E o vinho. Tudo isso por quê? Porque daí eu já corei, certo? Eu já dei uma bronzeada no meu frango. E aí? Pedaços grandes que eu não quero que sumam. Vinho. Ó, bonito barulho, hein? O champignon fica para daqui a pouco. E, ó. Isso aqui é maisena, ó. Uma colher e meia. E dou uma mexida. E aí, eu vou deixar cozinhar. Vou colocar o meu caldo de frango, certo? Fogo médio. Tampar. E dá um tempo. Daqui a pouco finalizo com o champignon. E está pronto o nosso refogado. O peito de frango refogado. Bom pessoal, agora é a hora de nós incorporarmos. Vamos entrar com o champignon. Como ele está meio gordão, esse champignon aqui, nós vamos cortando no meio, sabe? Mas se quiser deixar inteiro também, e se você não gostar, não põe, né? Tem muita gente insistindo. Ah, é, mas você fez aquela receita e colocou, eu não gosto. Pô, é só tirar. E se você gostar de alguma coisa, põe também. Não tem muito segredo não. O vinho, esse vinho tinto seco, bem apurado, está bem perfumado. Sabe? Acho que vai ficar bom, né? E, ó. Pelo menos, ó a cor da carne, mano, ó. Olha. Ela foi dourada e agora ela está vermelha do vinho, ó. Coisa boa, cara. Então faz o seguinte, mais 15 minutos e vai ficar pronto o nosso preparado. Esse refogado vai ficar muito bom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pimenta A pimenta do reino preta possui uma fragrância intensa, frutada, com tonalidades amadeiradas e cítricas. O paladar é picante e quente. Com um retrogosto penetrante, já a pimenta branca é menos aromática, podendo apresentar tonalidades de musgo. O paladar é tão picante quanto o da pimenta preta. Tirando o picante, não sobra nenhuma outra característica de paladar. A pimenta não é doce nem salgada. Porém, quando utilizada em quantidades moderadas e balanceadas, tende a realçar o sabor dos alimentos e de outros temperos. Polvilhe um pouco no peixe ou na carne antes de grelhá-la ou assá-la. Você pode até experimentar comer frutas temperadas com pimento do reino. Experimente combiná-lo com outros temperos, como manjericão, cardamomo, canela, cravo, coco, coentro, alho, gengibre, noz moscada, salsinha, alecrim, tomilho e safrão. Ela combina com quase todos os tipos de comida. Mas lembre-se, utilize-a sempre de maneira muito judiciosa, pois é bem picante. A pimenta malagueta, a pimenta dedo de moça, assim como outras variedades e cores diferentes, mas de formato similar, pode variar muito no grau de ardência na boca. Podem ser consumidas frescas ou secas ou moídas. Constituem excelentes fontes de vitamina A e C. E também combinam com praticamente tudo. Bom pessoal, vou desligar aqui e vou servir essa maravilha aqui, olha que delícia. Sabe? É bem... não fica tão lindo esse preparado, mas não é importante que fique bonito, é importante que fique gostoso. Então o nosso desejo é que dê tudo certo para todo mundo, que não falte comida nem o que beber, mas que não falte um arroz bem gostoso, que não falte uma carne, uns legumes para você fazer o seu preparado, legal? Então muito obrigado e até o próximo pitada, se Deus quiser. Em nome da nossa equipe, a gente agradece toda a audiência que a gente tem recebido. Obrigado! Legenda por Sônia Ruberti E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti